Oi gente, tudo bom? Então no vídeo de hoje eu venho falar pra vocês da linha, dos produtinhos que eu recebi para cabelos cacheados da Salon Line. Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, na dia de férias eu recebi um kit bem legal da Salon Line e por isso eu vim resenhar pra vocês. Na verdade eu já acabei com praticamente todos os produtos que eu usei pra vocês verem o quão é bom e o quanto eu gostei. Então eu vou começar falando, mostrando o que eu recebi e falando um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Bom, hoje eu lavei meu cabelo e hidratei e pra finalizar, pra ficar do jeito que ele está hoje, nesse cacho assim, não sei se vocês estão conseguindo ver, eu usei o creme, o restinho do creme na verdade, que é esse aqui, tô de cacho, que tá o cacho dos sonhos, que ele, gente, é bem legal. Eu já mostrei pra vocês no recebido e é essa embalagem aqui. E o mais legal dessa embalagem é porque aqui vem a descrição de qual tipo de cacho pode usar e a embalagem toda vem o estilo do cacho pra esse cacho. E aqui também tem a informação, opa, um cabelinho, tem as informações aqui do qual seu tipo de cacho. Então a gente pode ver, saber exatamente qual é o nosso tipo de cacho e qual que é o recomendável pra esse creme de pentear. Bom, o meu cacho, ele está entre, na verdade, o 3B e o 3A nesse momento. Por quê? Porque eu tô com um pouquinho de progressiva nas pontas, então ele não tá um cacho totalmente como ele é, na verdade, aqui nas pontas. E aqui na minha raiz, ele começa a nascer quase um 3B, quase um 3C, principalmente na frente. Agora não tá, porque eu fiz um tratamento pra deixar ele igual o resto, mas aqui, ó, a gente pode ver que o cacho não é tão definidinho assim. Então ele chega a ser o 3A até um 3B. Então esse creme aqui já acabou, tá vazio, eu usei ele hoje. E o que eu gostei dele? Ele tem uma textura que ele não é muito grosso e nem muito aguado. E eu misturei junto com esse aqui, ó, que eu já vou mostrar a textura dele pra vocês. Então eu gostei, por quê? Porque eu senti que ele não deixou meu cabelo tão levinho, a textura dele não é muito pegajosa, é uma textura que não é muito aquosa. Por quê, gente? Eu tenho muito cabelo, muito cabelo mesmo. Por isso eu tenho dificuldade de cuidar dos meus cachos, muito tempo que deixar ele liso, alisar, por isso, porque eu tenho muito cabelo e eu não sabia cuidar direito do meu cabelo. Então ele por si só já é muito volumoso, porque eu tenho muito cabelo. Então, gente, eu não gosto de volume, mas eu vou falar, nossa, Lime, caixa, cabelo caixado, todo mundo tem que ter volume, gosta de volume, enfim. Então, gente, mas eu não gosto. Por quê? Porque o volume do meu cabelo já é natural, porque eu tenho muito cabelo. As pessoas, normalmente, elas estimulam o cabelo a deixar com volume, porque elas têm pouquinho. Mas eu não, eu tenho muito cabelo. Então se eu fico colocando mais volume, mais volume, ele fica enorme e eu não consigo usar. Então é uma coisa que ainda estou me incomodando, que eu estou me adaptando conforme o tempo. E estou procurando uns cremes de cabelo específicos para o meu tipo de cabelo, que deixam o meu cacho mais pesadinho e definido. E se eu uso um creme muito aquoso, parecendo muito água, assim, o meu cacho não fica desse jeito, porque ele já não é super definido, como eu queria que ele fosse, e eu tenho muito cabelo. Então, se eu deixo um creme muito levinho, ele não vai definir meu cabelo e vai armar cada vez mais. Então, por isso que eu gostei muito desse, porque ele é no ponto certo. Eu acho que eu vou ver se eu consigo pegar um restinho aqui, ó. Um restinho, ó. Ele é exatamente assim, ele não é muito mole e ele tem, ó, uma textura bem gostosa do creme. Então, eu gostei bastante. E esse aqui é da Salonari, a embalagem é super legal e esse aqui é o que está o cacho dos sonhos. E também tem o Crespo Divino, que é do cacho 3B a 3C, e o Crespíssimo Poderoso, que é do 4A ao 4C. Então, se você também tem algum desse tipo de cabelo, você vai gostar e procurar outra linha que é muito legal. Eu misturei com esse aqui, que é um ativador de cachos leve, leveza e nutrição, SOS, umidificador. Ele é para deixar sem frizz, uso diário, tem proteção UV, reduz o volume e tem pantenol e óleo de amêndoas. É esse verdinho aqui, verdinho. E ele tem todas essas funções. E ele normalmente é para misturar mesmo com o creme de pentear ou usar ele só. Eu já usei ele sozinho, porém eu não gostei muito. Por quê? Porque ele é muito levinho. Por mais que ele fale para reduzir o volume e tudo mais, eu não gostei de usar ele sozinho. Porque eu vou mostrar para vocês a textura. Ele já é bem aguadinho. Então, hoje eu misturei ele com o creme. Olhando assim, ele não parece ser muito aguadinho. Ó, a textura dele. Ele é até grossinho assim. Mas eu sinto que no aspecto, quando eu vou espalhando assim, no cabelo, eu sinto ele muito leve e muito aguado no meu cabelo. Não sei, gente, o que pode ser comigo. Essa é a impressão que me dá. Que quando eu estou passando, meu cabelo fica até liso, gente. Sem brincadeira. Eu vou passando, fazendo a minha fitagem, tudo certinho. E ele vai meio que alisando, ele vai ficando meio muito leve no meu cabelo. Então, eu gosto de misturar esse sempre com o creme de pentear. Para deixar o efeito que eu gosto de mais grossinho, mais pesado. Para dar uma definição melhor no meu cabelo. Principalmente na minha parte das pontas e na franja, assim, que está crescendo, que fica mais lisa. Então, eu gosto muito. Esse, assim, tem gente que usa só misturado, como eu faço. E também tem gente que usa ele como se fosse um creme de pentear. Ele é menorzinho, esse aqui vem 100ml. Eu gostei bastante, mas só para misturar com o creme de pentear. O cheiro. O cheiro desse aqui eu não gosto muito. Sei lá, é um cheiro meio estranho. Não tem cheiro de nada, não gosto muito. Eu acho um cheiro meio forte até. Agora, já esse aqui, ele é bem gostosinho. Eu gostei bastante do cheiro desse. Eu também recebi esse aqui, outro ativador de cachos. Esse aqui já é para um cacho mais estilo meu. Aquilo ali, ele ainda é para aqueles cachos mais soltos. Mas esse aqui também é para reduzir o volume, contém proteína de trigo e óleo de amêndoa. Ele é um SOS, um medicador e ativador de cachos nutritivo. Então, é para cabelos muito ressecados, danificados e opacos. E esse aqui já era para cabelos crespos e cacheados. Se bem que eu acho que esse aqui se deu melhor com o meu cabelo. Esse aqui é esse roxinho, ó. Esse aqui também tem um cheirinho bem enjoativo, assim. Deixa eu pôr aqui na mão para vocês verem. Ele também parece muito com aquele verdinho, a textura dele, ó. Quando você vai passando assim, ele vai se desmanchando. Ele parece bem água mesmo, assim. E eu também gosto usando ele misturado com o creme de pentear. Ele é bem forte, gente. Ele tem cheiro de produto de limpeza, sério. Então, por isso eu gosto sempre de misturar ele com o creme de pentear, porque eu não gosto do cheiro. Eu acho que eles podiam melhorar aí o cheiro desses produtinhos. Principalmente do ativador de cachos. E esse aqui também dá um efeito bem legal. Fica bem parecido com esse aqui. Com umas ondas mais definidinhas. Enfim, eu gosto bastante dele. Eu sinto que meu cabelo fica bem definidinho, bem soltinho. Bem do jeitinho que eu gosto, mas também só misturado com o creme. Quando eu uso ele sozinho, ele fica da mesma forma. Ele arma mais, ele fica com mais volume. E não define tanto os meus cachos. Então, se você quer uma definição para os cachos, eu acho legal misturar com o creme e usar ele sozinho. Bom, mais um produtinho da Salon Line foi esse aqui, o Multi. Que ele é várias coisas. Ele serve para pré-shampoo, condicionador, co-wash, creme pentear. E creme é um creme multifuncional. Ele tem nutrição, brilho, maciez e proteção UV. Vitamina A, vitamina E, D e panthenol. Sem óleo mineral, pretolato, parafina e silicone. Para todos os tipos de cabelo. Esse aqui, como vocês podem ver, eu usei bastante. Eu usei bastante ele como creme para pentear. E também usei ele como condicionador. Eu gostei mais como creme para pentear. Ele é bem levinho também, então seria mais misturado assim no day after. Então, depois de ter lavado meu cabelo, no dia seguinte eu misturo. Faço aquela misturinha com a água, um pouquinho de creme para pentear e óleo de cabelo. Para dar uma restaurada no meu cabelo e nos cachos. Então, eu gostei bastante dele para isso, para misturar. E também já fiz fitagem com ele, mas é aquele mesmo esquema. Bem levinho, eu não gosto de produto muito levinho assim. Eu gosto o que dê mais definição e que reduz um pouco o volume, porque eu tenho muito cabelo. É engraçado, né? Uma cachada falar isso, porque as cachadas gostam de volume. Mas eu sou uma exceção nesse caso aí, eu acho. Mas ele é assim, ele é amarelinho. E o cheiro dele já é um pouco melhor. Ele já é um pouco melhorzinho assim, mas também não é super cheiroso. Nossa, que cheiroso. E ele já tem uma consistência também bem levinho, ó. Como vocês podem ver, ó. Ele é bem aquoso. Então, eu gosto de fazer aquela misturinha no dia seguinte. Eu posso até mostrar para vocês no dia como que eu faço. Para passar no cabelo. E por último, quando eu faço toda a minha finalização, meu cabelo está sequinho. Eu gosto sempre de passar um olhinho. Então, eu recebi isso aqui também da Salon Line. Óleo de argã. Não. Núcleo Argan Oil. Óleo de tratamento. Termoativo. Então, também serve para você que vai usar secador ou até passar um difusor. Núcleo e repara. Bílio instantâneo. Antifreeze. Com óleo de argã. Mais óleo de frutas. E esse aqui é para todos os tipos de cabelo. Então, eu estou gostando bastante de usar. Aliás, eu nem passei hoje. Mas, normalmente, quando o meu cabelo seca assim, eu pego um pouquinho assim, ó. Ele é nessa consistência amarelinha, ó. Faço assim no cabelo. E vou passando aqui nas pontinhas. Principalmente nas minhas pontinhas. Porque resseca bastante. Porque, como vocês sabem, cabelo cachado, óleo, que normalmente está na raiz, não consegue chegar até as pontas. Então, é muito importante a gente sempre passar um olhinho nas pontas. Então, gente, esses foram os produtinhos que eu recebi dessa online. E o que eu achei um pouquinho sobre eles. Espero que vocês não tenham ficado muito confusas. E confusas também, vai? Que tem um menino assistindo isso, né? E, assim, o meu preferido, com certeza, foi esse creme para pentear. E eu quero testar outros cremes da linha que foram lançados. E o que já tinham lançado antes, que é o amarelinho. Que todo mundo fala super bem. Quero testar também a gelatina. Que sabe aquela mistura que a gente faz sempre com gel e creme e passa no cabelo para dar aquela super definição? Então, a Salon Line lançou uma gelatina específica para os tipos de cabelo, para cabelos cacheados. Para que a gente não precisasse ficar pegando gel e misturando com creme. Bem legal, né? Então, assim que eu comprar e testar, eu conto para vocês também. Caso vocês queiram um vídeo mais que está nada sobre cabelo. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de clicar em gostei para mim. Se inscrever aqui no canal e conferir os últimos vídeos, tá bom? Então, é isso. Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!